É um triângulo verde É um retângulo azul É um círculo laranja É um losango rosa Verde, azul, laranja, rosa Branco, vermelho, roxo Triângulo, retângulo Círculo, losango É um quadrado azul É uma estrela amarela É oval e branco É um coração vermelho Verde, azul, laranja, rosa Branco, vermelho, roxo Quadrado, estrela, oval, coração É um ortágono Pentágono É um ortágono É um pentágono É um ortágono É um bom É um todo É um todo É um todo É um todo